Ó, nós falamos aqui no Balanço Geral na segunda-feira, lembra? Sobre a vitória do Sergipano pelo UFC no último sábado em Las Vegas? Pois é, o brasileiro em Montes Clarence venceu o estadunidense Eric Anders por finalização. Quem não acompanha a luta, hein rapaz? Eu acompanhei, tava lá, ó, torcendo. E quem tá aqui no estúdio pra contar detalhes da luta, da preparação e também de tudo, é ele, o próprio André Muniz Sergipano. Sergipe, boa tarde pra você, bem-vindo aqui ao Balanço Geral mais uma vez. E claro, falando de mais uma vitória, cara, boa tarde. Boa tarde, Du, é uma satisfação imensa estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. Ah, agora, ô Sergipe, agora quantas lutas já invictam, cara? Eu tô numa sequência aí de oito vitórias seguidas, né, dentro da organização. São seis vitórias seguidas, duas pelo Contender e quatro pelo UFC. Graças a Deus, um trabalho que a gente já vem fazendo há um tempo aí, né, a plantação foi feita há muito tempo, então agora tá a época de colheita, né. Então vamos continuar trabalhando aí com o pé no chão, porque estamos ganhando espaço. E que colheita, só vitória, rapaz, só alegria. E isso leva aí com certeza, né, a euforia dos nossos conterrâneos, dos seus conterrâneos, a galera que empurra o nome sergipano na torcida. Como é que foram os preparativos pra essa luta, Sergipe? Bem, primeiramente eu ia lutar contra um atleta da África do Sul, né, o Drico de Persis. A luta foi fechada há três meses atrás, então tava o tempo todo Montes Claros e Rio de Janeiro. Faltando dois meses pra luta, eu fui, fiquei de vez no Rio de Janeiro. Aí faltando um mês pra luta, infelizmente o atleta da África do Sul teve uma lesão, entrou o Eric Andres. Mudou tudo, porque o outro atleta era o Destro, esse atleta é canhô, então muda a movimentação, o tempo de entrada de queda. É um atleta que o jogo é mais parecido com o meu, então é um atleta que teria que fazer uma força a mais. Mas graças a Deus, com muito trabalho duro, a minha equipe, todo o suporte da minha equipe, a gente conseguiu ir nos Estados Unidos, levar o nome da nossa cidade, mais uma vez, ao topo da divisão. Ah, Zé, ele tava até falando sobre essa questão de Destro e Canhoto, Canhoto e Destro. Quando é um canhoto, que nem você, tá, vai um combate com um Destro. Fica o espelhamento, mas quando, no caso da luta, última luta, dois canhotos, como é que funciona essa técnica de queda que você falou? Assim, quando você luta contra um Destro, geralmente você sempre joga a sua cabeça pro lado direito, na minha situação. É, no caso da posição que eu tô aqui, eu sou Destro, você é canhoto. Aí você tá de canhoto aí, né, aí eu vou ter que caminhar pra cá, muda tudo, entendeu? Então nós dois canhotos. Pois é, aí você agora tá de Destro. Aí agora sim, agora sim, rapaz, entendi, porque eu tô de canhoto agora também. Aí fica complicado. Aí fica complicado, porque você treina a vida toda com Destro. Então você tá acostumado sempre a andar pra cá. Aí de uma hora pra outra você tem que mudar a transição de movimentação, encaixar o tempo de queda. Isso demanda um tempo, né, até a cabeça entender isso, né, mas é o processo de perca de peso. Ô, Sergipe, agora aquele ganchinho também. Na hora daquela, rapaz, que ganchinho foi aquele ali? Eu pensei que ia ficar só naquela primeira perna, né, depois você já buscou ali e já encaixou o ganchinho perfeito na segunda perna. Eu tenho acesso a bons sparrings, né, no meu camping no Rio de Janeiro, atletas que me dão um suporte técnico, né, e a equipe está evoluindo cada vez mais. Então isso é uma posição que a gente treina bastante lá. E a gente sabia que quando eu chegasse nessa situação de pegar as costas ali, eu tenho um domínio muito grande. Foi uma coisa que eu faço há muito tempo, né, e eu treino, treino, faço repetição justamente pra isso, pra ter um êxito muito grande, né. Então, acho que foi resultado de um trabalho muito duro. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas você não tomou nenhuma porrada, foi muito rápido. Quando você analisa do outro lado o adversário, as lutas do outro lado do adversário, se você pegar, aquele cara é um cara que a gente fala carne de pescoço, entendeu? O cara vende muito bem a derrota. Atleta duro, né. Ali aconteceu, parece que tudo deu certo, assim, eu consegui um tempo de queda muito bom, um domínio muito certo, botei pra baixo e peguei. Assim, tipo, eu não tive erro, mas pra isso acontecer é muito treino, sabe? Agora, rapaz, você surpreendeu até o Danauat, porque o homem tava ali acompanhando a luta, e muita gente achou que aquele armilhoco lá no Jacaré foi sorte. Rapaz, o homem é especialista na técnica de chão, viu, arte suave, jiu-jitsu, inclusive que ele tá aí, aperfeiçoou também a técnica de boxe, maitai, mas, ou seja, quatro vitórias seguidas e três já com a mesma finalização, como é que é isso, rapaz? Justamente, né, Edu, acho que fruto de muito trabalho, muita dedicação, eu até vi algumas postagens do UFC postando, assim, eu sou o primeiro atleta a conseguir três finalizações seguidas iguais no UFC, no UFC todo, tanto na minha categoria, e graças a essa finalização saiu a atualização do ranking do UFC ontem, hoje eu sou o atual décimo terceiro do ranking do UFC, entendeu? Então, já tô, assim, em cada degrau, tô subindo a montanha, a gente tá enxergando o ouro lá no final, né, que o ouro é o cinturão adesanha que tá lá em cima, né? Então, assim, quando eu assinei com o UFC, a gente, ou até antes do UFC, a gente ficava sonhando, falando com todo mundo, pô, eu quero chegar no UFC, eu quero chegar, e acho que todo mundo fala assim, ah, o cara do norte de Minas Gerais, a gente ainda não tem uma cultura tão, assim, no esporte pesado, né, não vai chegar, chegou, ah, vai só passear, vai só passear na organização, pô, já passou pelo primeiro contrato, renovou o contrato, a sequência de vitória, o cara, pô, décimo terceiro do mundo, a galera, agora começa a cobrança, né, Edu, todo mundo já fala comigo, vai chegar no cinturão, vê se calma, galera, a gente tá trabalhando, a gente vai tá trabalhando um passeio de cada vez aí, fiz um desafio pro oitavo da categoria aí, que é o Deren Tio, eu espero que o UFC me dê essa oportunidade aí, e vamos aí, de passinho em passinho, ganhando espaço, levando o nome da nossa região aí do norte de Minas, pros quatro cantos do mundo, e mostrando a nossa arte aí. Agora sim, você tá bem falando aí, né, tá em ascensão, o cara tá indo passo a passo, tá devagarinho, conquistando aí, degrau por degrau, agora, sempre com o pé no chão, cabeça no lugar, humildade, agora, Sergipe, você gostaria de enfrentar quem na próxima luta, rapaz? É, eu fiz um desafio aí pro inglês, Deren Tio, entendeu, ele é o oitavo do ranking, né, a gente tem que olhar pra cima, e eu espero que o UFC me dê essa oportunidade, vai ter um UFC em Londres, ele é um atleta europeu, que leva bastante público, então, pô, se eu conseguir fechar essa luta lá na casa dele, bater nele lá, eita, a gente consegue chocar o mundo mais uma vez, e acho que isso é o mais importante, continuar a sequência de vitórias e ganhar espaço e visibilidade dentro da organização, que é isso que vai abrindo portas pra mim, subir na divisão, né? Falando em espaço e também visibilidade, né, visualização, também há portas e não sei o quê, entra o assunto casa aí, né, Sergipe? Conta pra nós aqui, teve o bônus ou não teve o bônus? O tio-tio Dana deu o bônus ou não deu o bônus? Poxa, infelizmente, é a segunda vez que eu dou essa aula de jiu-jitsu lá, e o Dano Aish não me dá o bônus, lutar no evento numerado tem duas, tem um lado bom e um lado negativo também por causa disso, é um evento onde o mundo para pra assistir, né? Porque é um evento que tem grandes atletas, se você pegar, tinha 14, 15 lutas, toda luta tinha ranqueado, então, assim, atletas ranqueados, então, um naipe, um evento muito naipado, né, que a gente fala, só que acontecem vários nocautos, né? E o nocaute, pra grande maioria das pessoas, é mais bonito de servir do que uma finalização, porque geralmente quem gosta da luta agarrada, acha maravilhoso, lindo. Eu recebi vários elogios da situação, da posição que eu fiz, né, de mestres, pessoal da antiga do jiu-jitsu, só que quem é o grande público, a massa gosta do nocaute, né? O Dano já tá me devendo um dinheiro aí grande. Pois é, né, Dano Aish? É o bônus do rapaz aí, vai colocar na casinha do cara aí, rapaz, vamos ajudar uma aí, Dano Aish? É o bônus, hein? Agora, Sergipe, durante toda a preparação, a gente sabe que o negócio é sério, é uma equipe muito firme, focada ali em cima, aí depois a vitória agora, chegou o final do ano, ainda tem essa pressão da equipe ainda? Ou você vai dar aquela relaxadinha? Eu sei que vai ficar em casa com a família, mas tem aquela relaxadinha, não só na cabeça, mas também na alimentação? Como é que é? Bem, essa semana aí eu dei uma folgada na minha alimentação, né, já ganhei um peso já, a cara já tá toda inchada. E a equipe também entende isso, também eu também tenho o suporte de vários profissionais, né, médico, fisioterapeuta, e eles entendem que o corpo necessita de um descanso, né? Tanto a parte mental, física, né? E também essa parte emocional com a família, é onde eu tiro forças, né, pra continuar trabalhando. Então, essa semana aí eu tô offline, né? Tranquilão. Tranquilão, sem fazer nenhum esforço físico, mas semana que vem já volto a gradual treinando, porque se eu fiz um desafio pra março, né, já tenho que começar a ativar meu corpo pra quando passar as festas no final de ano, e começar em janeiro da melhor maneira possível. Então, pessoal aí, atenção adversários aí, o homem tá chegando, desde o início, né, Sergipe? Guarde esse nome. André Muniz, o sergipano, vem passando um carro, dando um caminhão na turma aí, então, ó, presta atenção, especialista na arte suave, mas, ó, gente, tá aí, ó, a técnica do boxe, do Muay Thai, tá sendo muito mais apurada, fique esperto. Agora, Sergipe, nenhum arranhãozinho, nenhum roxinho, nada, o homem tá impecável, do jeito que foi e voltou, o máximo pode ter o arranhão dos fãs, né, Juju? As fãs arranhando, ah, Sergipe, o máximo... Não me complica, não, não me complica. Não, mas eu falei os fãs, não falei das fãs, porque você sabe que a faixa preta em casa lá, eu já sei como é que é, né? Rapaz, a patroa, a faixa preta, chuta alto, bate forte e coloca, viu? Bem, Edu, graças a Deus, né, é o mais importante, eu sempre peço a Deus isso, proteção na minha luta, proteger meu adversário, ele voltou bem pra casa, eu também voltei bem, eu tô só com uma... um leve incômodo no joelho, porque na transição ali, eu acabei sentindo que eu tava com um gancho, e pra poder girar, eu senti a minha lateral no meu joelho, eu vou dar uma olhada essa semana aí, e mais, demais, graças a Deus, sem nenhuma lesão, que possa me comprometer meus treinos aí, mas aí, breve possível, eu tô voltando. Com certeza, Sergipe, descansa, logo, logo, ano que vem, foco na próxima luta, a gente sabe, com certeza, vitória, estamos torcendo pra que isso aconteça, volte aqui no Balão Geral pra bater mais um papo, já é sua casa, já abre a porta com o pé, viu, rapaz, já fica à vontade, agora eu descanso, volta aí, rapaz, com mais vitórias, é o que a gente torce. André Muri Sergipano, obrigado pela presença aqui, Sergipe. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a você sucesso, a todo o Balão Geral, tamo junto, dizer pra todo o povo do Norte de Minas, que eu tô fazendo o meu máximo, pra poder levar o nome de Mônus Claras e do Norte de Minas para o mundo. É isso aí, obrigado, Sergipe, pela presença. Esse é o Balão Geral, recebendo André Muri Sergipano.